Joel, Messi, como ficaria um organograma de desempenho do portfólio para 2024? Quais ativos acho que responderão primeiro? Então, completamente chute, porque como eu falo consistentemente, a gente não tem como prever preço, evolução de preço. Porém, entretanto, todavia, imagino eu que a gente tem aí evolução, continuidade da evolução do Banco do Brasil, que seria estranho se tivesse uma pausa. Acho que a gente consegue ver grande parte da evolução do conserto ali da Alpargatas. Açaí está quase no final da remodelagem de lojas, também deve ter algum nível de resposta, e ainda estou falando da operação, certo? Preço não tem como prever. Azul vai continuar entregando resultado positivo? Não sei quanto tempo leva para o mercado perceber isso. Minerva eu acho que não, porque tem bastante coisa para acoplar ali as 16 plantas da Marfrig. Grupo Caso Bahia deve começar a dar vários sinais positivos de para onde está indo, de como é que está indo a estruturação. Banco Bahia entrega consistentemente resultado, não sei por que o preço não reage. BR Partners deve ter, assim como a XP, melhoria com redução do risco percebido. a Cogna também, a questão de mercado simplesmente, sei lá, não responder, porque Cogna, Cruzeiro do Sul Educacional e Edux vêm entregando resultado constantemente, estão com preço ridiculamente abaixo do pré-pandemia, que faz zero sentido. No caso da Cruzeiro do Sul Educacional, não porque abriu capital depois, então não tem o pré-pandemia, mas mesmo assim, caiu com o grupo como um todo, não caiu por causa de questão pessoal, especial com a operação. redução dos juros, vai continuar levando Cirela, Melnick e MRV para cima, especialmente Cirela, a MRV vai depender da qualidade de operação, que vem melhorando constantemente, novamente, não vejo sentido para algo que mude isso. Fleury, Klabin, oh inferno, sai daqui, demônio. Fleury, Klabin, Fleury, Klabin, quem mais? Engie, são todas as operações ali que eu não vejo o mercado respondendo muito efusivamente. Infra-commerce deve responder bem também, depois dos últimos movimentos de melhoria da estrutura de capital e continuidade da melhoria da operação. E Guatemi vem melhorando consistentemente, a não ser que precisa mais para aquele preço estourar, a operação vem entregando ali resultado no shopping, a margem de shopping deles estava quase 90%, se não me engano, é absurdo. Guararapes e Rene deveriam ter continuidade da resposta com melhoria, o preço está abaixo do pior período da pandemia, que faz zero de sentido, a gente tem a continuidade da melhoria da parte das financeiras deles, tanto o Mido e quanto o Realize. Também não vejo por que não ter resposta. Neo Grid, a gente vai ter mais detalhes da continuidade do processo de reestrutura da operação com foco nas partes mais rentáveis. Neo Energia e Serena, Serena vai ter agora um quarto trimestre bem positivo. Neo Energia, novamente, não entendo por que o preço não responde, porque vem entregando resultado constantemente crescente e positivo há bastante tempo. A Multi deve ter a continuidade da redução do estoque de 200 milhões de smartphone e aquilo ali deve cada vez mais fazer menos pressão na margem bruta por conseguinte na operação. Boa Safra Sementes melhorando consistentemente, o quarto trimestre é mais um de faturamento alto. Pets entrega consistentemente um ótimo resultado, também não vejo sentido. Ocean Pets deve cada vez mais ter ali redução na proporção da depreciação versus o resultado, o que deve cada vez mais a galera ver o que eles gostam de ver, que é o lucro contábil que para mim não é a parte relevante, mas deve ter cada vez mais proximidade com o lucro contábil, a continuidade ali de participação de processos de competição por contrato agora fechado recentemente 480 milhões se não me engano com a Petrobras, então assim, questão de esperar. O Doutor Prev entrega constantemente um resultado muito positivo, o preço está embaixo sem racional algum. Zemp, a gente deve ver agora uma melhoria na alavancagem por causa do quarto trimestre e aí justamente vai ver um horizonte de como é que fica à medida que a gente tem mais queda de juros, mais avanço no Popais e continuidade da evolução do ecossistema digital com loja por totem e por aí vai. Então assim, o portfólio está bem armado, a questão é por que é diversificado? Porque não tem como dizer qual que eu acho que vai responder primeiro, certo? A ideia disso é querer ver evolução de preço, não tem como falar isso. Então assim, as operações estão bem engatilhadas, algumas delas eu vejo um pouco mais de tempo, como por exemplo Clabin, Fleury e tal, eu dependo da galera entender que a Fleury fundir com Hermes Pardini é uma coisa positiva, mas daí não aparece, não acontece do dia para a noite, a galera tem que acordar para isso, então vai tempo. Clabin é uma coisa, fazendo todo um projeto estrutural gigantesco, mas volta a reforçar, não consigo obrigar a galera a ver aquilo, então talvez vá mais um tempo. Espero ter dado aí uma passada por cima interessante.